Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais um Feminíssima. E é claro que nós começamos o programa falando de bem-estar. E para falar de bem-estar, gente, a gente fala de cheiro da casa. E agora vem uma época de presentes. Então, por isso que eu resolvi mostrar para vocês esse aqui, que é um presente muito especial para a gente dar para alguém, que é o difusor de varetas da Cheiro da Casa. Esse aqui é o Contemplação. O Contemplação tem um cheiro amadeirado maravilhoso. E essas varetas, elas ajudam a espalhar o cheirinho de forma muito sutil pela casa. E ele vem nessa embalagem super bonita com essa tampa de madeira. Essa tampa de madeira, além de decorativa, ela é funcional, porque ela retém o cheiro nela, o que deixa o aroma por muito mais tempo no ambiente. Então, está aqui uma sugestão de presente. Essa aqui é só uma das sugestões da Cheiro da Casa, mas você pode ver muito mais no site da Cheiro da Casa. Ir na loja presencial, que está o endereço aqui do nosso GC, que é pertinho do Bourbon Country. E a Cheiro da Casa, ela realmente, ela nos dá muito mais bem-estar na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Não saiam daí, porque o Feminíssimo está recém começando. As férias estão aí, o calor chegou, né, gente? Então, vou mostrar umas roupas bem legais para quem está de férias, para quem tem que trabalhar ainda na cidade, mas precisa de roupa mais fresquinha. Tem umas coisas bem interessantes. Isso aqui, eu deixei uma, olha que calça mais querida. É uma calça capri, olha que amor, de malha. E dá para fazer um conjuntinho com essa blusinha aqui. Olha que chave isso aqui. Tanto para usar com um tênis, com uma rastadinha, fica lindo. Esse vestido aqui também é muito elegante. Vocês podem ajustar aqui no pecote, ou fazer bem ele ciganinha. Vestido lindo, esse aqui veste uns 50, só tem ele. Mas olha que charme esse vestido. Ele fica o comprimento abaixo do joelho. Uns quatro, cinco dedos abaixo do joelho. E atrás é bem sequinho. Outro vestido que eu acho bem elegante. Tem muita gente que diz que isso é de velha. Só que eu vou dizer que isso aqui é clássico, não tem nada de velho. E olha que lindo esse chemise que você pode usar com cinto, pode usar ele aberto, com uma bermuda. Pode, enfim, fazer várias produções super modernas. Então, ó, não pense que uma roupa clássica, sim, é roupa de velha. Isso aqui é uma roupa que vocês podem fazer looks interessantíssimos e saber mudar bastante e fazer uma roupa bem arrumada ou desconfortada. Outro vestido que é lindo, esse tom de verde aqui. Olha só que graça isso aqui com uma bolsa de pália. Olha que tem tudo a ver. Uma rasteira. É lindo esse tom de verde. Olha a manga, que amor. Olha que vestido gostoso. O tecido é uma delícia no corpo. Outro vestido que também é uma delícia, esse aqui. Olha só que charme essa estampa. Ele tem esse detalhe na manga. Esse tecote favorece todo mundo, que é um tecote super bonito. Meio quadrado, não fica demais. Ele fica bem elegante no corpo. E com esse movimento desse babado aqui, gente, fica muito bacana. Também é um vestido bem descontraído. Esse aqui eu acho uma graça também. Olha só que amor. Isso aqui parece pintado à mão. Olha que vestido maravilhoso. Esse tecido é quase uma seda. Uma delícia. E também bem despojado. Isso aqui fica na praia uma delícia, sabe? Essa cor aqui também que eu acho linda, a gente faz bronzeada. Olha que charme que é essa estampa. Super delicada, um vestido bonito e também bem confortável. E por último, gente, não por último ainda, mas esse aqui que é de um jersey. Olha que maravilha. Acho um charme esse vestido. Isso aqui vocês podem usar até como saída de banho. Olha aqui que amor. Tem cinto. Isso aqui dá até pra usar como um pularzinho ou lugar na cintura. Uma graça esse vestido. Olha só. Então, quem gosta de uma saída longa, isso aqui serve até como uma saída de praia longa. E agora, por último, gente, esse vestido que é um luxo em linho. Olha que maravilhoso. Esse aqui é italiano. Ele tem capuzinho, que deixa uma coisa bem mais desconfortada. Tem uma abertura aqui atrás, que deixa mais fresquinho ainda. E esse vestido que, com qualquer acessório em madeira ou acrílico, fica um luxo. Bom, gente, estamos aguardando vocês. Fiquei que tenham um ótimo ano. Oi, oi. Carol Rigotto falando aqui com vocês. Pra quem não conhece ainda, esses são os meus pitocos. A Filipe, a Euluca. A gente tá aqui hoje num dia especial pra desejar tudo de bom pra vocês. Um bom final de ano. Um bom 2022. Pra que ele venha recheado de coisas boas. E eu queria aproveitar pra convidar quem ainda não veio na loja, quem ainda não nos conhece, ou quem é nosso cliente já. Dá uma passadinha aqui pra conferir as promoções. A gente tá com bastante novidade. Tem muita roupa bonita. Pra aquele presentinho, ou então pra colocar na virada de ano, pra levar pra praia. E aí, os pequenos têm um recadinho pra vocês. O que vocês vão dizer pro pessoal? Vem para a Euluca! Para dar dica da fábrica dos óculos aqui no programa. E babem nessa bandeja aqui. Que tem Evoque e Sabrina Sato. Que são duas marcas com um custo-benefício maravilhoso. Além de lindas, não é? E eu vou começar mostrando pra vocês essa armação que ganhou meu coração, ó. Que é esta redonda aqui em tartaruga. Eu tenho uma predileção por óculos redondos. Eu acho que ele rejuvenesce, ele deixa a gente super bem. E acho lindo. Bom, além deste aqui, tem muito óculos lindo, gente. Olhem esse aqui. Esse aqui eu achei muito sofisticado. Ele é assim, um transparente, mas que dá... Tem uma pitadinha de cinza. E eu acho ele muito, muito chique. Pra quem gosta de um óculos que chame bastante atenção. Que passe muita atitude. Temos esse aqui. Olhem que lindo. Bonito, né? Este aqui também é um que eu gostei muito. Que é da Evoque, ó. Ele é fosco. Ele tem essa armação fosca preta. Cheio lindo também. Olhem esse aqui, gente. Que bonito. Ele tem as laterais em verde, tá? Esse aqui é um fila. Que está aqui no meio do Sabrina Sato, do Evoque. Mas vamos mostrar. Levemente gateado. Em tartaruga na frente, mas nesse verde menta na lateral. Que está super em alta, não é? E que dá, sim, uma proposta mais divertida na produção. Vamos ver. Vou experimentar mais um aqui pra vocês. Este aqui da Evoque. Olhem que bonito. Esse aqui também é um transparente que puxa pro cinza. A fábrica dos óculos tem esta e muitas outras opções. Afinal, a fábrica dos óculos tem óculos pra todos os estilos de mulheres e de homens. E também tem óculos infantis. E tem as melhores marcas com os melhores preços. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York. Tem laboratório próprio. Fica uma padrinha ali da Benjamin Constant. E a fábrica dos óculos conta com a experiência do professor Enio, que é referência quando falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. Primeiro programa do ano. E Sandra Tese vem com novidades, né, Sandra? Mudanças, mil. Loja nova, então quem quiser visitar a Sandra, ela já está na loja nova, não é, Sandra? Atravesso a Lint, Frederico Lint, número 14. Entrou com o pé direito? Entrei com o pé direito. Olha que a outra durou tempo, hein? É, foi sua vida, né? Vá, muito tempo. 15 anos e anos será onde, Sandra? É, fizeram na Galeria Munho de Vento. Ali na frente, não é? Depois eu atravessei a rua. Tu começou na Galeria Munho de Vento, Sandra? Comecei na Galeria Munho de Vento. Há 50 anos atrás, 53 anos, não é? Aí, depois, então, o espaço era menor, né? Sim. E eu aluguei essa loja aqui, eu fiquei... Na Galeria Vila Rica, bem plena, Ramiro Batella. É, e agora, então, é só dobrar a esquina, né? É naquela rua sem saída. Na frente do Santander. Do Santander, é. E o que isso facilita muito mais para estacionamento, para a gente... Para descer do carro, né? Descer do carro, não é? É, tem muitas pessoas que vão ali nos consultórios, que descem ali, porque senão, às vezes, pessoas com cadeira de cordas, né? E tem mais dificuldade para descer. Então, elas aproveitam e descem ali naquela rua, porque não fica aquela buzinação, né? É. Porque senão fica todo mundo buzinando. Sandra, eu queria te fazer uma pergunta que já me fizeram. nas redes sociais, se vocês fazem algum atendimento para quem está ali no hospital no índio de vento. Porque é muito próximo e, às vezes, as pessoas acabam no hospital, precisam de um pijama novo, ou até a gestante que precisa daquela cinta ou daquela camisolinha com abutuamento. Vocês também fazem esse atendimento, né? É só pedir. Esse ano, eu espero fazer um Instagram e colocar toda a mercadoria que tem em lançamento. Então, a pessoa olha o Instagram e eu dou o preço, né? Sim. E o tamanho que tem, as cores. Sim, é ali do lado, né? É do lado. A gente não custa nada, a gente vai ali. Até porque, gente, eu aprendi uma coisa com a Sandra, assim. A Sandra já está há muito tempo no programa e a gente não se liga em determinadas coisas. Quando eu comecei a gravar contigo, tu dizia assim, não, e se a pessoa está hospitalizada, ela precisa de um pijaminha com botões, porque facilita para abrir. A gestante também para facilitar. E a gente não se liga nessas coisas, né? É que quando a gente é moça, a gente não se liga em muita coisa. Eu já passei no moça. Depois é que a gente se liga. E também não é só questão de ser pessoa de idade, é questão da praticidade, né? Porque para colocar um pijaminha é mais fácil de pôr o braço do que passar pela cabeça, né? Com certeza, com certeza. Então, é por isso, né? A gente sempre pergunta para a pessoa se ela está hospitalizada, se não prefere essas camisolinhas ou então os pijaminhas abertos. Eu queria responder isso porque muita gente nos perguntou, né? E pela proximidade, não é? Então, é bom as pessoas saberem que existe esse atendimento, não é? Vamos começar hoje então com um short doll de liganete. Um short doll de liganete. Olha aqui que amor, gente. Esse é mais jovem porque a bermudinha é curta, né? Não, eu adoro o azul marinho com branco. Eu acho chique. E ele tem um detalhe aqui, ó, que ele é duplo na frente. Ah, sim, daí não dá transparência. Não dá transparência e nem marca. Não precisa botar o sutiã, nada. Olha que amor. Porque não marca. Não, e qualquer idade pode usar, né? Ah, sim. Qualquer idade pode usar. Claro. Que goste, né? Sim, sem dúvida. Se não está dentro da casa dela, na intimidade do lar, ela pode usar. A Sandra sempre se preocupa com esse detalhe de não trazer peças transparentes. Transparentes, né? Para a gente poder abrir a porta para o zelador, para o vizinho, né, Sandra? Olha esse short doll. Esse daí é todo malhadinho que tem a estampa do gato, que eu achei muito bonito esse gato. É verdade. Está lindo, né? Esse para os amantes de gatos, mas a gente tem um para os amantes de cachorro. Aí tem toda a cachorrada que eu posso imaginar. Esse é dos teus. Esse é dos meus. Aí tem todas as raças, olha. Olha que lindo, gente. Ah, não, acho que não é muito raro. Não, eu acho que não tem todas as raças. Não, né? A Sandra está enxergando tudo, porque eu não enxergo nada, né, Sandra? Mas tu vê tudo, né? Ah, sim. Então, olha aqui. Aham. Não é todas as raças. Esse daqui é uma... Eu não sei as raças dos cachorros, mas esse daqui é diferente desse daqui. É, então tem várias. Aqui eu não estou enxergando. Eu só estou enxergando. Está vendo só os cachorros. É só os cachorros. E o teu? Pois não no detalhe. É. Então, olha a graça desse bolinho. Isso aqui é liganete. É liganete, é. Para os mais antigos é o jersey. É o jersey. Do meu tempo. Super gostoso. O jersey, ele é muito nylon. Então, a pessoa não se sente bem. Porque ele começa... O liganete é molinho, né? É. Ele começa a esquentar e, à noite, às vezes, tem vontade de arrancar o camisola. Né? Ou então, começa a pinicar. E o liganete, não. Ele pega a temperatura do corpo, né? E ele é macio, ele é gostoso, ele é geladinho. Essa é a diferença. Então, a pessoa diz... É muito gostoso. Nossa, mas que caro. É caro porque é da Anne e é a melhor. Sim, ele tem. É claro. Tem também essas vantagens. Olhem a graça desse aqui. Esse aqui é tão macio que parece um liganete. Mas é uma viscolar. Olha aqui, gente. Que bonitinha a estampa. Tá? Numas cores, assim, também bem chiquezinhas. Bem bonita. Eu acho, assim, chique e delicado, né? Eu também acho. Eu gosto. E esse aí é mais jovem. Outro shortinho lindo. Os shorts e a camisetinha. As mulheres vão ficar bravas contigo. Porque tu disse que o short é só para as mais jovens. Não, não. Qualquer uma. Qualquer uma. Até eu. Olha aqui, ó. Olha que amor, gente. Esse mistrado. E eu adorei esse aqui. Esse aqui é o meu... Favorito. Eu acho. De hoje. Olha aqui, ó, gente. Eu gostei muito dele primeiro porque a calça é pescadora. É pescadora e a renda embaixo. Olha que renda, né? Que eu acho que dá toda uma feminilidade. Traz aquele... Resgata aquele romantismo. Aquele romantismo. E outra também, outra coisa. Aqui a renda, ela é de lycra, ó. Sim. Não é aquela renda dura. Que fica dura. Que fica dura. E ele é todo costurado com linha. Então não é nylon. Aí fica pinicando. E esse daqui, não. Todos esses cuidados fazem a diferença, né? A diferença. Pra pessoa se sentir bem, né? E olhem aqui que amor o casaquinho, gente. Ele também tem a mesma rendinha, ó. Nas mangas, né? Abotoadinho. E toda abotoadinha. Olha que gostoso. É, né? Não é? Sim. Isso pra hoje? Isso pra hoje. Mas tem muito mais na loja. Lembrando que a Sandra tem também pra adolescente e masculino. Temos um chinelinho por aqui. Um chinelinho escondido, tá? Onde é aquele... Ah, aqui, ó. Ó. Azul e branco. Daquele, ó. Trançadinho. Com lante derrapante. Super macio, né, Sandra? É. Vale usar na rua. Ele tem tudo acolchoadinho. E outra coisa tem, assim, em dourado fosco e prateado fosco. Ai, que lindo! Pra não ficar aquele dourado muito forte, muito berrante, né? E é muito... É muito chique também. Não, porque é de gostoso isso aqui. É gostoso, macio, né? E também é um presente super bom, né? Ótimo, né? Se a gente quiser presentear o resto. E eu... Usava esse chinelinho da rua. Eu tenho um teu. Que é metalizado. Que eu usava na rua. Na rua, é. Eu usava na rua. Gente, a Sandra teve, então, lembrando que está em novo endereço. Ali pertinho do antigo endereço. É só dobrar a rua aí naquela rua sem saída, tá? Porque a Sandra fica na Ramiro, na Galeria Vila Rica. É só entrar na rua ali do Santander. Do Santander. É na Galeria Vila Rica também. E isso? Só que a entrada é outra e não tem saída. Muito melhor. Esqueci de passagem, né? A Sandra. E a loja é a primeira ali, depois da curva. É na frente do Santander e na frente do Unificado, né? Unificado, não. Ai, não sei. É aquele que tem um cursinho. Deve ser o Unificado. É ali, né? Acho que é. Vocês vão me encontrar logo. Com certeza. Com certeza. 53 anos de menino de velho. Qualquer pessoa me conhece. Todo mundo conhece a Sandra. Sandrinha, semana que vem a gente te espera aqui, tá? E nós esperamos vocês lá na loja. Pra Tá. próximo. Com vocês, vielleicht nosso Freunde. messe Lee BuKey. Com você. Pra tudo bom. Com você. Com você. Cost friends, com vocês? Bom. Ok. Aqui nós 우리는 live de Điq. que é preço e é uma excelente sugestão se você vai se hospedar na casa de alguém no final de semana para levar de presente para quem está ali recebendo porque eu acho que é de bom tom a gente chegar com uma lembrancinha quando uma pessoa recebe a gente em casa não é isso aqui é um excelente presente seja para as crianças olha isso aqui gente ou para a dona da casa também para a gente mesmo elas são grandes o toque da fissard não precisa nem comentar porque todo mundo sabe que é incrível e além dessas toalhas a rainha tem também uma linha de cestaria maravilhosa que também pode servir para presente ou pra gente deixar a casa bonita não é além de objetos de decoração também gente isso aqui também é muito legal que muitas casas têm piscina na praia e deixar um cesto com esse com toalhas enroladinhas além que a sugestão com toalhas enroladinhas para gente receber as pessoas e a família a rainha tem tudo para deixar nossa casa sempre com cara de bem cuidada aconchegante e super acolhedora a rainha fica na 24 de outubro esquina com a quente no boca e nós esperamos vocês aqui a hora de dica feminíssima por aqui e quando a gente fala em dica feminíssima vocês sabem que é uma dica super quente eu estou aqui para falar do comércio de carnes alfredo 60 anos de mercado é muita coisa não é alfredo sempre abastecer os melhores restaurantes hotéis e bares de porto alegre e agora também abastece a sua casa revendendo para o consumidor final alfredo possui uma boutique de carnes com corte super selecionados na ramiro barcelos essa loja foi inaugurada durante a pandemia e é uma loja muito especial gente porque além de ter os melhores cortes ela tem preço de distribuidor sabe que que é isso garantia aquele churrasquinho do final de semana na praia com preço de distribuidor com cortes maravilhosos só o fredo consegue e além disso alfredo tem um diferencial muito grande porque a gente pode pedir a carne já fracionada exatamente como a gente for usar for usar não é e ela já vem embalada vácuo exatamente como nós queremos por exemplo eu uso muito iscas de filé aqui na minha casa seja para fazer risoto massa com iscas a isca milanesa e eu já peço portadinho em iscas e já vem prontinho para mim então experimente alfredo e leve as carnes para sua casa para sua casa de praia porque com cortes maravilhosos maravilhosos o churrasco é outra coisa Oi eu sou Dani Viles eu tô com a Carmen já mais ou menos uns dois anos mas a minha história com a Carmen começou há quase quatro anos atrás porque eu tinha o meu próprio negócio na época e eu falei que eu queria aumentar as divulgações e uma cliente minha falou da Carmen entrei em contato e recebi um não porque a Carmen trabalhava trabalha na verdade de forma exclusiva e ela já tinha um parceiro na época dois anos passaram com tudo isso o mundo deu um giro gigante e por coincidência a gente voltou a se falar porque eu já tava trabalhando num outro espaço espaço não era mais meu e eu tinha duas clientes que já eram clientes da Carmen e sempre falavam nela eu falei ah eu vou tentar novamente né pessoa insistente aqui e aí acabou que foi quando a gente começou a carne tinha comentado que demora mais ou menos uns três meses para ter retorno e eu tive um retorno imediato portanto que nos meus dois primeiros meses no primeiro mês eu tive torno de umas 20 30 clientes novos e no segundo mês foram quase 55 clientes novos porque eu contabilizo e faço um registro em cima da de todo o processo de clientes que eu tenho pelo pelo e uma rotatividade já já estamos há dois anos e de parceiros acabou se criando uma amizade em cima também ela tem um público muito focado é um nicho de uma cliente que tem um poder aquisitivo mais alto e ela preza por experiência então no meu caso por questão de tratar com autoestima então foi uma coisa que elas prezam por experiência experiência então a carmen agregou 100% do negócio e é uma coisa que tão cedo não larga a carmen também Início de ano e a gente tem que começar com todo o gás e é assim que a Viva Batesense está começando e daí a gente já começa a pensar no da volta ao trabalho não é e muitas pessoas estão montando os seus escritórios que começaram algum trabalho online na pandemia outros querem reformar outros querem montar o seu home office em casa porque definitivamente vão ficar trabalhando de home office e a Viva Batesense tem um presentaço né sim nós pensamos então numa a gente nunca faz campanha de preço né sim porque a gente entende que às vezes o cliente vem da concorrência com o valor lá de uma cozinha que custa a foto da cozinha uma cozinha que custa 30 mil reais mas ele vem com uma propaganda de 8 mil reais né então a gente acha que isso engana um pouco claro mas também sempre é legal saber quanto eu vou gastar sim a tal de contas quanto eu gasto né então a gente fez uma uma campanha que tá rodando no Instagram enfim dos offices né porque a gente percebeu que muitas pessoas estão voltando para os escritórios né já ficaram um tempo em casa e tal então agora estão voltando então a gente fez ali uma uma composição de um preço com desconto pra início de ano que um escritório que fica ali entre 30 e 45 metros quadrados com os estufados com mesa com tudo entrando estufados também isso cadeiras tipo as que nós temos aqui no nosso showroom ele vai gastar até uns 5 mil reais tá com o máximo de aproveitamento com o máximo de aproveitamento de espaço e com a maior qualidade né então assim a pessoa vem e às vezes ela tem eu fico um pouco constrangida de nos dizer quanto que ela tem de vacamento então tá rodando essa campanha né e assim ela tem uma ideia que numa sala maior é isso numa sala menor provavelmente isso vai diminuir também às vezes dependendo do acabamento também ela consegue ela consegue enxugar ou não mas ela já sabe o valor x de quanto que ela vai gastar dizendo que esse valor também a gente pode né fazer um parcelamento né pode comprar aí parcelado com a gente direto então é uma ótima oportunidade Lu me diz uma coisa e entrega em quantos dias? a entrega é 35 dias tá a gente tem que só observar que agora a gente tá voltando então do excesso da fábrica né mas agora já tá valendo os lotes iniciais aí a fábrica fechou ali entre 23 e início de janeiro ali 3 de janeiro mais ou menos então já tá retornando né não é um apresentão esse de início de ano não é ainda mais quando a gente sabe que por trás de todo esse conceito da Viva Bartzen existe muito mais não é a gente leva muito mais pra casa do escritório seja o que for porque a Viva Bartzen tem esse propósito de nos levar melhorar nossa qualidade de vida de transformar aquele nosso espaço num espaço de cura então é muito mais não é a entrega muito mais em 2022 assim começando um ambiente legal de trabalho é pra ser sucesso também né é isso aí porque o nosso ambiente faz tudo a diferença quando a gente tá trabalhando um ambiente bonito organizado que a gente olha e se orgulha dele é como se fosse uma recompensa é uma recompensa não é? isso só já é uma recompensa as pessoas que entram já sentem essa energia já é outro atendimento né tá e os horários da Viva Bartzen agora em janeiro eles continuam os mesmos a gente vai fazer uma pequena escala só pra sábado qual é o horário de sábado? Sábado é das nove às dezesseis é isso aí gente então dá uma chegadinha aqui na Viva Bartzen organiza a vida porque a Lu hoje só falou dos offices mas também dá pra gente organizar a nossa cozinha o nosso dormitório a nossa sala enfim aqui a gente pode entregar a chave pra Viva Bartzen sair de pé e depois que volta tá tudo pronto né a gente vai ter também as organizações também de valor de cozinha de valor de dormitório e aí com o tempo aí em janeiro a ser a gente já vai poder dizer pro cliente poder mais ou menos saber quanto que isso é legal também a Viva Bartzen fica aqui na Plínio Brasil Milano quase esquina com a Carlos Gomes então quem vem pela Carlos Gomes é a direita quase em frente ao Zapa de Genópolis Hora de falar de mercado imobiliário e prestem atenção gente porque esse primeiro programa do ano é uma oportunidade e tanto imperdível que a Silvia trouxe pra nós né Silvia? é isso aí primeiro feliz 2022 pra todos nós muita saúde e que todos os nossos sonhos se realizem inclusive morar na casa ou no apartamento dos seus sonhos e hoje Camil trouxe um imóvel um pouco raro não é uma gilaia né no moinhos de vento num prédio já antigo ao lado do shopping moinhos gente e ele é um apartamento garden tu acredita cara? eu não acredito com churrasqueira peças super hiper amplas três dormitórios pois é essa é a vantagem dos prédios mais antigos que eu adoro exato que são as peças amplas mas um loal de entrada gigantesco pra que os seus amigos possam entrar na sua casa com lavabo cozinha imensa quartos enormes excelente orientação solar e além de ter esse garden com churrasqueira né nós temos ainda o shopping moinhos do lado e também o parque moinhos de vento quer dizer e a praça julho de castilhos não é? e a praça julho de castilhos exatamente então pessoal essa é uma oportunidade ímpar pra você que procura morar no moinhos de vento num prédio já mais antigo mas atemporal e super tradicional e com um valor bem melhor e mais vantajoso do que esses empreendimentos novos junto tem a Padre Chagas a 24 de outubro então tu não precisa nem de carro nada é um bairro que nos oferece essa possibilidade a gente faz a vida a pé né Carmen a gente bota o carro na garagem e vamo a luta vamo pra shopping vamo pra banco vamo pro supermercado e tamo ai então pessoal não percam eu vou ter o máximo prazer em poder mostrar pra você esse imóvel Carmen que é realmente maravilhoso não só com 358 de área privativa mas nessa localização moinhos de vento que é um baile dos sonhos e com um pátio e uma bela de uma churrasqueira pra você poder confraternizar com a família e com os amigos Chegou a época da gente curtir a nossa casa na praia e não tem lugar que tenha coisas mais lindas pra gente deixar a casa linda como a Logite e é isso que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje gente olha que coisa mais linda pra gente armazenar frutas ou verduras isso aqui eu acho o máximo e olhem as bandejas olha aqui ó isso aqui faz toda a diferença pra gente colocar na maçaneta da porta de um armário esses vidros transparentes que são incríveis olha aqui ó aqui a parte toda em azul e branco tá? que nos remete a essas situações mais traianas olhem que lindo isso aqui gente pra fazer uma mesa bem bonita pra colocar ou frutas docinhos sanduiches essa linha aqui ó de olho grego também ela é incrível e ela é muito sugestiva ela tem desde a toalha tá? os jarros olha aqui ó olha a graça disso aqui ó a almofada se você quer dar aquele up na sua casa e não sabe nem por onde começar a almofada sempre é um recurso incrível porque ela muda totalmente o ambiente vamos pra cá e eu quero finalizar com essa linha aqui no bambu e isso aqui gente olhem o que é esse porta guardanapos com o guardanapo em conchas olha aqui ó os porta copos tá? e enfim tudo aquilo pra deixar nossa casa mais linda até ó um porta velas olha que charme pra gente pendurar e a gente espera assim ó com muito carinho que todo mundo aproveite bem o verão porque o verão é uma época que a gente fica mais solto que a gente quer tudo mais leve e aqui na Lobity tem coisas maravilhosas pra gente deixar nossa casa prontinha pra esperar a temporada de praia e aí então gente fiz a visita lá no local tá? o cliente liberou fui lá fiz a visita anoto tudo que o cliente gostaria monto lá o orçamento com base em todas as informações e aí sim elaboro o orçamento e mando pro cliente gente gente eu não mando o orçamento por e-mail não mando gente porque assim ó o orçamento tu mandar por e-mail tu tá despejando pro cliente não o cliente às vezes pode nem entender quais são os serviços que tu tá listando ali apesar de tudo muito bem discriminado eu prefiro marcar uma reunião pro cliente entrego o orçamento pro cliente e explico item por item o que que eu tô cobrando até porque surgem muitas dúvidas gente no orçamento então essa forma é uma forma que nós trabalhamos aqui a gente explica o orçamento pro cliente fala o porquê que nós estamos cobrando determinado valor né a gente esclarece todas as dúvidas porque eu acho que isso é muito bom agindo dessa forma gente é muito difícil a gente não fechar o projeto tá e aí gente vamos lá o cliente gostou do orçamento tudo bem tudo maravilhoso o cliente opa gostei arquiteto vou te contratar aí começa gente outra etapa tá que é a etapa da contratação primeiro o que que nós fazemos aqui no escritório elaboramos o contrato o contrato nós colocamos todas as informações referentes ao projeto nós discriminamos todas as etapas do projeto nós discriminamos prazos e execuções discriminamos os valores tá como que ele pode fazer se pode fazer um parcelamento ou não e todas as responsabilidades quais são as nossas responsabilidades quais são as responsabilidades do cliente então esse contrato é elaborado se manda para o cliente o cliente avalia e vê se está tudo de acordo legal tá tudo de acordo tudo bonitinho vamos marcar o dia para assinar esse contrato geralmente gente a assinatura dos contratos nós fizemos no escritório por que que nós fizemos porque nós já vamos dar o start do projeto aí o cliente vem no escritório nós fizemos o briefing com o cliente porque gente é muito bom fazer esse briefing direto com o cliente porque o que que a gente faz a gente pega todas as informações tudo que o cliente gostaria gente é muito bom fazer isso porque a chance de um projeto dar errado não tem gente porque a gente aí aprendeu a conhecer o cliente né a gente pegou todas as informações possíveis e aí a gente só vai para a etapa de de concepção do projeto depois que a gente fez esse briefing e fez o levantamento em loco tá gente o levantamento em loco a gente vai lá no local com a planta ou sem planta faz uma medição de tudo é necessário sim gente para não dar erro tanto no projeto de mercenaria quanto nos demais projetos aí depois que a gente fez isso aí sim que nós vamos para a elaboração do projeto Oi gente semana passada vocês viram a montagem do meu armário estamos no mesmo dia né Rô porque aqui é coisa rápida então se vocês estiverem ouvindo alguns barulhos é porque o pessoal tá montando ali mas hoje vocês vão acompanhar a montagem do móvel do banheiro então às vezes aquele móvel que a gente deixa para depois vai ser bem rapidinho aqui e a Rô vai explicar para vocês se alguns móveis já vem montados né Rô sim alguns móveis a gente já traz montados na mercenaria o armário da Julie ela como ela filmou e tá mostrando aí para vocês ele veio todo montadinho na verdade na casa dela a gente só vai fazer a instalação então só vai ter furação de parede algum furo para passagem de algum cano mas o móvel em si ele entra montadinho e também teve algo bem legal né no meu móvel do banheiro que a gente vai mostrar depois para vocês que é uma gaveta falsa que foi uma sugestão da Rô para a gente economizar espaço a gente fez uma gaveta falsa que fica embutida dentro de uma gaveta então ela tem uma gaveta mais ali para as vezes para guardar aquelas coisas que tu não quer que as visitas saibam e também não atrapalha visualmente né Rô não atrapalha visualmente porque realmente ela fica escondida assim é uma gaveta falsa é uma economia de espaço né mas agora vocês vão acompanhar um pouco mais da montagem e aí e aí gente estamos aqui ainda na montagem mas o o banheiro já tá pronto né sim o banheiro da Julia já tá pronto então nós vamos mostrar para vocês como que ficou a porta de cima a gente fez com uma basculante qual o objetivo da basculante com que ela tenha um aproveitamento de todo esse espaço aqui já que ela tem todo esse encanamento aqui e é bastante espaço né Rô eu imaginava que ia dar bem pouco espaço se nós colocássemos um gavetão aqui ela ficaria com muito pouca profundidade por causa da cuba e o encanamento né depois a parte de baixo a gente colocou um outro gavetão uma gaveta bem grandão bem grande com umas corrediças reforçadas que é para ela ter uma boa sustentação né e com uma solução de organização que ficou perfeita né isso porque essa gaveta ela ficaria grande mas muito alta então o que que a gente fez a gente colocou uma gaveta oculta aqui né para ela poder utilizar melhor esse espaço ou seja dobrou o espaço né dobrou o espaço então gente para quem quiser fazer essas modificações nos seus móveis como eu mostrei na semana passada para vocês ali no meu armário ou quiser trocar as portas né Rô para dar uma cara nova vários serviços que a Corba Marcenaria faz é só entrar em contato diretamente com a Rô que ela acompanha todo o processo para ser tudo dentro do que vocês imaginaram né e fala um pouquinho aqui do funcionamento de vocês agora nesse período Rô agora nesse período de final de ano né a gente vai fazer um pequeno recesso mas é pequeno mesmo que é do dia 31 ali até o dia 9 de janeiro esses dias aí a gente vai estar de recesso até porque o final de ano foi bastante é trabalhando bastante né Rô então gente quem quiser garantir já para o ano que vem também entra em contato para conseguir os seus horários porque a agenda da Rô é bem lotada mas ela dá um jeitinho né Rô agora te comprometi isso e a gente também está com alguns agendamentos para a praia agora para o verão ah isso é importante falar se precisar também a gente vai estar fazendo alguns trabalhos aí no litoral então qualquer coisa vocês já sabem é só chamar a Corba Mercenaria Olá pessoal eu sou o doutor Eduardo Perlinho eu sou diretor clínico aqui do Oral Único Implantes e eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito aí da Carmen do Flávio do pessoal que faz as gravações aqui dos nossos vídeos a gente se encontra aí toda terça-feira e é um prazer para mim estar gravando com eles desde o primeiro momento aí que eu comecei a fazer as gravações foi na inauguração da clínica onde eu conhecia a Carmen a energia que contagia que é sempre o pensamento positivo e também a interação ela já entende muito da área ela busca se interar independente de qual o assunto que ela vai estar falando ela realmente veste a camisa da empresa e está ali para buscar sempre melhorar entender um pouquinho o que ela pode conversar no próximo programa para a gente fazer realmente uma conversa bem descontraída que vá passar para o nosso paciente para o nosso ouvinte para a pessoa que está acompanhando aquele olhar diferenciado aquele questão de segurança e de qualidade que o local vai estar apresentando então eu digo para vocês assim ó confiem aproveitem que eles são assim pessoas assim fenomenais que eu tenho total confiança e que eu posso dizer assim que vou guardar sempre aí comigo no coração aí porque a gente não se conhecia e realmente foi um prazer aí estar convivendo com ele todos esses momentos e estar aí diariamente aí semanalmente no caso estar trabalhando com eles então aproveitem essa oportunidade que vocês não vão se arrepender e aí eles o o o o o o o o Hora de matéria por aqui no programa e hoje nós vamos falar com aquelas pessoas que sofrem de herpes labial, que é muito comum nessa época do ano, não é gente? Isso. Então, agora com a chegada do verão, as pessoas se expõem muito ao sol e tendem a fazer herpes labial. Então, como a gente já tinha comentado contigo, 90%, mais ou menos, em torno de 90% das pessoas, elas têm o vírus do herpes dentro do seu organismo. Tudo isso, Sônia? É grande esse número? Eu também me apavorei quando estudei. Só que ele está inativo, ele está quietinho ali. E agora, quando a pessoa se estressa ou quando ela toma sol demasiadamente, é que esse vírus, nós estamos falando de herpes labial, tá? Então, é aí que ele se manifesta. Então, o nosso conselho para as pessoas é justamente esse. Primeiro, se cuidar muito ao se expor no sol. Agora, até com essas festas de fim de ano, com a tucanação de fim de ano, nós tendemos a estar mais estressados do que normalmente. É, é impossível. Quando vai chegando no final do ano, a gente... Daí, a gente até tem uma dica legal, assim. Essa época de final de ano é uma época de estresse, é uma época de ansiedade, é uma época que a gente sabe que tem muito compromisso. Existe o óleo essencial de lavanda, que é maravilhoso. Pingar uma gotinha no travesseiro antes de dormir. O sono da gente é outro sono. Revicora, é maravilhoso. Essa dica pode ser usada até para as crianças, botar no travesseiro do nenê, da criança, acalma a criança durante a noite também, né? Então, isso é uma das maneiras de se desestressar, né? Mas, os cuidados com o sol. Então, assim, é uma época que... Quem tem tendência a herpes, é uma época de usar chapéu. Sim, tem pessoas que são mais propensas. Exatamente. Então, é época de usar chapéu, de ficar embaixo do guarda-sol. Não tomar sol direto. Não tomar sol direto. E outra, usar protetor labial com filtro solar. A gente dá uma dica. Aí que a gente vem com a dica, né? A gente tem um protetor labial, um hidratante labial com filtro solar. Um filtro 15, que é um filtro perfeito para a prevenção da herpes. Que ele, além do filtro, ele tem manteiga de karité, que ajuda a hidratar bem o lábio. Ele tem vitamina E, que é um antioxidante. Ele tem alfabizabolol, para quem já está com as feridinhas, ajudar a acalmar. Acalmante. Ah, então dá para usar quando já está. Não, o ideal é que a pessoa use para evitar que o herpes se manifeste, tá? Sim, porque quem é propensas já sabe. Depois que está, ela vai ter que tratar. Claro. Tem que tratar o herpes, né? Mas durante o tratamento também é ideal que use. Ele alivia muito aquela sensação de formigamento, de queimação que o herpes dá, tá? Para a mulherada, pode ser usado por homem e mulher. Tá, quantas vezes ao dia é esse? Umas três vezes ao dia. Ou quando sentir que o lábio já está mais seco. Secou. Ele pode ser só para o lábio. Ele pode ser esse entorno aqui que a gente tem. Porque ele trata, que nem disse, o alfabizabolol faz essa parte toda acalmar. Então, ah, mas me queimei, esqueci de passar o filtro bem nessa região. Pode passar ele também, que ele também vai acalmar. Então, homens e mulheres podem usar. Até porque ele tem um jeitinho bem, uma boquinha bonitinha. Não tem problema, não é uma coisa que parece um batom. Claro. Então, pode ser para qualquer tipo. Não precisa ter preconceito. Não. E a gente trouxe para ajudar a mulherada a hidratar. A gente também tem os gloss e os lip tint. Que também ajudam nessa parte de hidratação da pele, da boca, da região, bem de lábios. Claro. Estou ao mesmo tempo que tu está te maquilando e tu está tratando. Exato. Por exemplo, está indo para a praia, está se expondo ao sol, usa com filtro solar. Ah, chega à noite, mantém seu lábio hidratado com o gloss. Claro. Hoje está muito em volta com os gloss. Está, não. E o gloss vem com força total agora. Com força total. E a gente tem, na farmácia, nós temos vários tipos de gloss. Então, para gregos e tagadar, gregos e trorianos. Sim. Até, Carmen, aquele que aumenta o lábio que a gente mostrou esses dias. Elas têm que aumentar o lábio que a gente não precisa fazer preenchimento. É lógico que não é comum um preenchimento. Claro. Não, mas ele dá uma sensação de deixar o lábio mais cheio. Ele aumenta por umas seis horas. Assim, ele fica com o lábio maiorzinho, né? Mas não é lógico que nem um preenchimento que vai durar muito mais tempo. Mas dá aquele efeito legal para sair, para ir à noite, para ir no restaurante, né? E para manter o lábio hidratado também, os outros glosses não tem problema nenhum. Então, a matéria pura sempre pensa na nossa saúde, na nossa beleza e no nosso bem-estar, né? Isso. Gurias, super obrigada por hoje. Um bom início de ano para todos. Para todos. Que seja maravilhoso, que seja um ano novo, com toda uma renovação de astral, de vivência. Estamos precisando, né? Estamos. E fique cujo com a época, gente. Semana que vem tem mais matéria pura para você. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o doutor Eduardo Perlinho, sou o diretor clínico aqui do Oral Mônico de Porto Alegre. A gente conversa aí toda semana. Hoje é a nossa última gravação aí do ano. Então, eu gostaria de estar deixando aí um abraço especial para todos vocês. Dizer que a nossa clínica está fazendo aí uma paralisação. Então, ela está com férias coletivas agora do dia 21 de dezembro até o dia 4 de janeiro. E nós vamos estar voltando aí com todo o gás, com tudo que a gente pode aí fazer para te ajudar e transformar a vida de muitas pessoas que agora, no final do ano, é um momento que a gente recebe muito carinho, muitos familiares, muitas pessoas aí que estão com um sorriso novo e vão poder aproveitar aí nesses feriados, nessas festas, para bater uma foto com a família, para conversar, para sorrir com muito mais confiança, com qualidade de vida. E, é claro, assim, com a autoestima renovada. Então, para todos vocês aí, eu quero fazer os agradecimentos para todo o pessoal da Feminíssima, que esteve aí conosco durante, para vocês que acompanham, nós também, durante o ano todo, passando vários recados diferentes a respeito de todos os tratamentos que a gente faz, mas também um pouquinho aqui da nossa rotina do dia a dia, para deixar um pouquinho mais transparente a questão da humanização, um pouquinho mais claro aí o quanto que a gente quer que vocês façam parte da família da Aura Único, que não seja apenas uma prestação de serviço, mas muito mais que isso. Então, eu gostaria de passar aí para vocês um abraço de coração, muitas festas, muitas alegrias, tudo de melhor que a vida pode oferecer para vocês. E ano que vem, a gente está de novo aqui na Avenida Primo Brasil Milano, na Aura Única aqui de Porto Alegre, para te ajudar aí a transformar, a realizar os seus sonhos, no que for o nosso mérito. Então, até mais, fiquem com Deus! Oi, Carmen, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre cirurgia da mama. Uma dúvida que é muito frequente em pacientes que vão fazer uma cirurgia de mama, que definir se a sua cirurgia de mama pode ser feita apenas com a colocação de prótese, ou se vai ser necessário a retirada de pele também. Então, assim, para esclarecer, a mama, o órgão principal da mama é a glândula mamária, que é formada de glândula e gordura. Isso aí vai desenvolver bastante durante uma gestação, pela parte glandular. Então, a glândula responde ao estímulo hormonal da gestação e aumenta bastante de volume, criando o leite. E, nos processos de ganho e perda de peso, a parte gordurosa do volume mamário, ela aumenta e perde volume conforme o aumento e perda de peso. Então, assim, na mama, como é formada por gordura e glândula, o tecido mamário, ele é parte glândula, parte gordura. Eles vão sofrer ações, tanto do aumento de peso, quanto da ação dos hormônios, certo? Esse processo de expansão e retração gera flacidez. Vai depender da intensidade dessa expansão e retração. O volume mamário, ele é sustentado apenas por pele. Na mama não existe músculo que sustente o volume mamário. Tem um músculo peitoral atrás, mas a mama, exatamente, não é sustentada por músculo, nem por tendão, nem por osso. Ela é exclusivamente sustentada pelo que a gente chama de um sutiã de pele. A pele da pessoa, ela vai sustentar aquele volume. Normalmente, quando a gente vai avaliar uma mama no consultório, a gente vai ver o tamanho que a pessoa quer ficar, para a gente decidir se a gente coloca uma prótese maior ou menor. Eventualmente, a pessoa quer até reduzir, às vezes se retira bastante volume, se coloca uma prótese ou não, vai depender de cada caso. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre a decisão entre só colocar uma prótese ou colocar uma prótese e retirar mama. Então, só colocação de prótese a gente chama de cirurgia de malplastia de aumento. Quando a gente retira, pega junto uma mastopexia com prótese. Basicamente, quem vai comandar essa decisão vai ser a presença maior ou menor de flacidez de pele. Junto com a paciente, decidimos qual é o tamanho final que ela quer ficar. Então, a gente pensa o quanto ela tem de volume de mama, o quanto a gente vai colocar de prótese, para atingir o tamanho que a pessoa deseja. Atingindo esse volume, a gente vai ver se ainda existe a presença de flacidez. Na hora que a gente coloca a prótese dentro da mama, a prótese vai preencher e vai corrigir parcialmente essa flacidez. Em alguns casos, corrige totalmente. Então, assim, a gente só coloca a prótese, a flacidez foi plenamente corrigida pelo aumento de volume baseado na prótese, e o caso está resolvido. Se a pessoa, em algumas situações intermediárias, a gente coloca a prótese, a flacidez é quase que totalmente preenchida. A gente avisa a paciente, olha, para esse volume de prótese, a sua flacidez vai ser quase totalmente preenchida. Talvez não seja necessário retirar o excesso de pele, porque o excesso de pele é pequeno. A pessoa vai ficar com um conjunto mamário do tamanho que ela quer, com uma flacidez pequena, que às vezes não incomoda, uma queda muito pequena, muito discreta, que também, normalmente, muitas vezes não incomoda, e a gente pode dar o caso por encerrado, o paciente vai ficar contente. Naquelas situações que a gente já prevê, pelo tamanho que a pessoa quer colocar de prótese, aquela flacidez não vai ser adequadamente preenchida, ainda vai sobrar muita pele. Nessas situações, a gente lança a mão da mastopexia, que é a retirada da pele. Então, a gente introduz a prótese, chega no volume que se deseja e tira o excesso de pele que ainda está presente. Normalmente, por cicatrizes maiores, na colocação de prótese, uma cicatriz pequenininha, ou ao redor da areola, ou no sulco inframamário, lá embaixo da mama, ou pela axila, quando a gente decide tirar pele, normalmente, cicatrizes envolvem a areola, uma vertical, às vezes, às vezes precisa de uma horizontal, que a gente chama de T invertido, cicatriz em formato, como se fosse um T invertido, ou em formato de âncora. e isso vai ajudar a tirar o excesso de pele, reposicionar a mama. A mama é elevada, né? Chega em uma posição mais alta. Então, a gente consegue atingir o volume desejado e a posição adequada, corrigindo a flacidez. Então, vários fatores, são vários parâmetros que a gente tem que dosar conforme o corpo de cada paciente, e isso tem que ser feito em uma avaliação, em uma consulta, tá? Então, mas tem solução. A gente tem que saber que, assim, é uma cirurgia muito realizada e a gente consegue atingir o objetivo conversando com a paciente e vendo exatamente o que ela quer. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu selecionei aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a exposição do nosso mascote no sol. Quantos de vocês têm aquele cãozinho, aquele gatinho, que ama ficar no sol várias horas, principalmente agora no verão, que o sol é bem forte, não raramente a gente pega atendimentos de pacientes que estão com queimadura solar, né? Às vezes não é uma queimadura importante, como se fosse uma queimadura de fogo, claro que não, mas são queimaduras que já causam lesão de epitélio, já trazem transtorno, né? De rubor, de desconforto mesmo daquela queimadura, assim como nós, se vamos nos expor ao sol por longos períodos e não adotamos nada de proteção, né? Fora as questões de que existem alguns cânceres que são induzidos pela exposição solar, assim como em humanos. Isso também pode acontecer com os animais. Então, eu separei aqui para vocês uma loção hidratante protetora, o Hidra Reflex da Soft Care. Nós trabalhamos muito com a indicação desse produto aqui na Bishmania. Ele é um produto que tem um toque seco, não fica melado, é um produto bem legal para usar nessas partes onde seu amigo barriguinha, né? Pontinha de nariz, onde ele não tem borda de orelhas, onde ele não tem o pelo para proteger. A loção é bem importante para evitar essas queimaduras de sol. Pergunte para o seu veterinário, converse com ele sobre essa proteção. Aqui na Bishmania, a gente tem a indicação desse produto como um aliado para você, sem dor de cabeça, nesse verão todo pela frente para poder curtir sem estresse. Combinado? Um abraço! Hoje o Feminíssima vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua audiência de sempre. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, através do nosso Instagram e também no Fashion TV para todo o Brasil, com os programas Estilo Próprio e Estilo Próprio na Prática. Quero agradecer aos meus parceiros queridos, Juliana Sanoli, que é minha micropigmentadora, Dani Viles, que cuida do meu cabelo, ao Dr. Carlos Quiven, que faz o meu Botox, e ao Newton, que me deixa bronzeada, inverno e verão. Semana que vem a gente tem novo encontro. Até lá! Tchau! 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 Tchau!